E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bubble Talk. Um videocast na bolha feminina e inspirado na casa de bem. Todas as semanas vai haver uma convidada e hoje não foi exceção. Ela é muito engraçada, eu rio muito com ela, é muito querida, consegue fazer tipo 2 mil personagens por dia e acho que depois disto, vocês já sabem quem é, Mapa The Creator! Amiga, linda, maravilhosa, obrigada. Olha, espera, para começar... Ok. Já me vais alcoolizar, está bem? Já te vou embora. Para uma brinda mais. Amiga, bem-vinda à bolha. Um brinde. Temos que ver. Bom, atenção que somos as duas maiores de idade. Às vezes as pessoas acham que eu tenho 14, mas não. É verdade. Outra. Outra. Isto vai começar bem. Meu amor, obrigada por teres vindo, por teres aceito estarmos aqui nesta bolha comigo. Como é que tu estás? Estou bem, vamos conversar sobre coisas polémicas, não? Eu adorava. Escândalos. Mas isso bem está a vontade. Eu sinto mesmo que viemos do Urban e estamos aqui. Isto é after party? Não, é after party, a conversar, escândalos. Champagne, banheiras cheias de cenas, balões. Mas está bem, bem, atenção a isso. Mas conta-me, como é que tu estás? Eu sou espetáculos. Como é que tu estás? Como é que tu estás? Percebeste o jeito que eu tenho para isto? Não, ela é ótima. Olha, espetáculos. Perfeito, maravilhoso. Foste a convidada do primeiro de todos. Não sei se tens noção disso. Mas tu foi o primeiro de todos. Tu foste a primeira convidada de todos. Eu tenho sempre o convidado. E tu foste a primeira em Lisboa. Uau, foi o primeiro de todos. E estiveste o e-mail a tentar ofuscar. As pessoas a rirem-se imenso de eu, assim, porquê é que sou a rir dela? E o João no meu ouvido. Ah, está a ofuscar-me. O João no meu ouvido. Nós temos sempre que mandar o nosso charme. Individualmente, pode, eu não tenho culpa. Mas eu nunca te ia ofuscar, isso eu tenho a certeza. Mas estiveste o e-mail. Obrigada, mulher. As pessoas estavam a rir. Que sonho. As pessoas, tipo, comprarem para te irem ver. É muito divertido. E quando eu fui, aqui ao de Lisboa, tipo, a sala estava cheia. E as pessoas, imagina, tu tinhas cada dinâmica e as pessoas, tipo, alinhavam e estavam lá, tipo... Uau, sim. A primeira vez que entraste no palco, tipo, como é que te sentiste? Deves ter sentido a danos de volta. Sim, barriga. Imagina, eu acho que não tinha jeito para isso. Tinhas, tinhas. Então, tu não pensava que estavas lá. Tu não pensava que é bem. Corre alguma coisa mal. Imagina, tu dás a volta. Como é que dás a volta? Estás a perceber, é tipo, estás ali. Só eu, portanto, é bom. Sabe, só eu é que saí o guião. Eu, se me enganarem, aquilo é um espetáculo de comédia. Se eu cair, vão-se rir? Vão-se rir. E tu és bem engraçada, portanto, isso poderia acontecer e era difícil prepósito. E as pessoas, assim, estava no guião, ela ia cair, obviamente. Foi o é bom. Mas há uma parte no teu espetáculo que me riu é que tu tens um momento em educação física. Ah, é no stand-up comedy, sim. E tu dizes isso em todas? Sim, sim, sim. As histórias são mais ou menos a mesma. Depois depende se alguém gritar e não sei o que. Mas essa aí foi... Veio-te a menstruação, não foi? Sim, veio-me o período. Com que idade é que tu veio a menstruação? Pela primeira vez, 12. 12? 12 também. Ah! Mãe! Mas a melhor pausa foi ao mesmo tempo! Esqueci! Ah! Reagiste! Eu sei que estava na casa bem da minha avó, no Porto, e foi tipo... Mãe, vem o período, eu vou correr para a casa bem. Eu nunca... Pai, eu nunca me esqueço desta memória. Tipo, eu vou à casa bem, mas tipo, é um mix feelings. Eu fico, é feliz, mas ao mesmo tempo, eu me fico, é tipo, e agora? Mas a primeira vez que tu foi na casa foi na educação física? Não, não, essa já me tinha vindo. Ok, ok. Já me tinha vindo. Ok. A primeira vez foi na escola, por acaso, cheguei à casa bem e tinha lá aquilo. E eu tipo, pensei que tinha feito cocó, e eu assim, fiz cocó nas calças. O quê? Eu achei que aquilo era meio castanho, tipo, pronto, para descrever o quê? Porque a primeira vez é que ele montava mesmo aquela cor de sangue, e eu pensei que tinha feito cocó, mas cheguei à casa e disse, ah, mãe, fiz cocó nas calças. E ela, não, não, é o período. Disse assim, eu lembro-me, a minha filha já é mulher. E eu, o quê? Uau! Eu meia chateada. Não, 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 não. É pouco fixe. Juro-te, olha. Depois eu disse, por favor, não conta a ninguém da família, não sei o que, ela assim, sim, passar uma hora e minha tia ligar, minha tia ligar, parabéns, a mulher! Depois, um almoço de família com um boleto. Uau, olha, já pode engravidar. Por exemplo, nós tivemos aquele bife no YouTube. Quem é antigo, sabe? Quem é antigo sabe. Diz ela com o YouTube. Se você quer ir até com a rua, podes tentar, e eu podes tentar, mas eu estou... Mas, rapaz, achas que as pessoas ouviam isso no carro? Eu consigo ver no Spotify quantas pessoas é que ouvem a minha, que foi a Colling que eu fiz para ti. Imagina, eu às vezes ligo aquilo, tipo, três pessoas a ouvir a Colling num momento, e eu, quem é que está a ouvir isto? Cala-te! Jura, é que eu tenho o Spotify para os artistas, que é tipo, para ver quem está a ouvir. Três pessoas a ouvir a hora de almoço, e eu, o que é que são os loucos que estão em 2019 ao ouvir isto? O Al deve ser os seus pais a dizer, a minha filha já tem uma música. Exato! O meu pai mostra esta a toda a gente e eu fico, pai, mostra o teu. Mas tu estás a cantar muito bem. Epá, eu sei, mas eu não quero que o meu pai assuma que aquilo. Tipo, é sério. Mas é a tua primeira música. Cada vez que eu estou a falar dos meus projetos do YouTube e das coisas que já fiz, que me orgulho muito, digo sempre isso. E as pessoas recordam-no com um bué, tipo, adoram. Diz assim, é que ele fez parte da minha infância e eu não sabia se era verdade ou não. Juro, há pessoas que dizem isso no centro comercial. Verdade ou não, já. No centro comercial. E isso é mesmo engraçado porque, pá, gerámos ali uma onda sempre a fazer... De dúvida. E nós estávamos a gozar com os discos. E depois fizemos o documentário? Ai, não fizemos o documentário? Nós podemos dizer que já fizemos um documentário. Eu tenho a impressão disso. Mas eu lembro que as pessoas, tipo, algumas escolhiam mesmo lados. Estás a ver? Pois escolhiam. Na minha música, é tipo, Mafalda, é melhor que tu mil vezes. E eu, tipo, mas eu adorava, não é mesmo? Estás a ver? Mas sabes que atualmente ainda recebo mensagens só assim, a NG é melhor que tu. Não, juro, pela minha vida. É sério? Juro. Ó pá, cala-te. Mas é pessoas que estão a ir lá e pensam que aquilo está a acontecer ao vivo. Mas olha, uma pergunta já clássica neste programa. O que é que dizem os teus olhos? Quase. Diz-me. Então, qual foi o pior e o melhor acontecimento que já tiveste dentro de uma casa de banho? Dentro de uma casa de banho? Não sei se posso dizer. Podes falar? Ai, não é preciso dizer que eu sei o que é que está a dizer. Sim, pior é quando estamos mal da barriga. Ah, isso é sempre. Porque eu tenho prisão de ventre grave. Ah, uau. Ainda por cima, no espetáculo, fico muito nervosa. E como estou a ter imensos agora, fico ansiosa. Claro. É isso, pior momento de prisão de ventre. Melhor momento deve ser alguma notícia que eu recebi ao senhor ao telefone. Ou então momentos divertidos que eu tive com as minhas amigas. Pois. Tipo maquilhar antes de sair. Sim, sim, sim. ou então na escola linha de dizer meninas venham comigo à casa de banho e depois vamos lá a dizer mal das pessoas. Não sei o que está. Mas é mesmo. Sim, sim. O que é que sou eu no teste? O que é que sou eu no teste? Ok, então tens um momento que te lembres assim mesmo marquante. mas tu tens? Lembro-me de uma coisa, mas lá está, não é assim o pior, porque não tenho nenhum muito mal, mas tive uma bodeira muito grande. Sei que fiquei mesmo mal e adormeci na tampa da senha. E disseste nunca mais vou beber e agora não é para ti. E agora olha para mim. Sim. Glú, glú, glú. Vão ver três desafios por episódio no qual dois são iguais, vão ser sempre iguais em todos os episódios e um, que é o primeiro, é sempre diferente em todos. O jogo chama-se Descodifica. Então, consiste em, basta olhar-te para uns fones que eu tenho aqui, sacando uns fones. O que é que achas que é? É o Whisper Challenge, não? Exatamente. Ah, eu adorava! Era este Whisper Challenge. Não era, era. Era este nome está com fones. E eu vou dizer uma frase e tu vais ter que adivinhar o que é que eu estou a dizer. É uma frase. Exatamente. Portanto, começas tu com os fones e vou pôr eleitrófone. Eu vou pôr trans. Olha que eu sou sensível dos ouvimos. Olha, vou-te ligar isso. Estás a ouvir alguma coisa? Estás a juntar? Estou a ouvir. É disco? É Avicii? É Aviciii, boa! Então, estás-me ouvir? Consegues ler bem os meus lábios? Ok, então vamos. Vou começar. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Ontem disseste-me que não! Em terra de cego... Até às 5! Vamos ficar aqui até às 5 da manhã. Em terra de cego... Até... Em terra de cego... Atenção! Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem tem olho é rei! Agora, calma. Quem tem olho é rei. E antes... É um provérbio? É. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Terra... Em terra... Ah! Em terra de... De cego? Em terra de cego, quem tem olho é rei! Bora! Estás pronta ou não? Vamos a isto! Bora, bora. A cavalo dado, não se olha o dente. Ah, não fala. A cavalo... A cavalo! A cavalo? A cavalo... A cavalo? Dado... Dado... Não se olha... Não se colhe... Olha... Em cavalo... A cavalo dado não se olha... O dente. O dente. Exato! A cavalo dado não se olha o dente. A cavalo dado não se olha o dente. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. A tempo? Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca não lava os dentes. Olha também. Quem tem boca... Ah, não vai. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca fica... Quem tem boca fica com uma goma. É isso? Quem tem boca vai a Roma. 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 Quando a esmola. A molha. A esmola. Quando a esmolha. A esmola. Eu conheces provérbio mas não estou... Quando a esmola é grande. É pouca. Quando a esmola é grande. Quando a esmola é grande. O pobre desconfia. Desconfia. Quando a esmola é grande o pobre desconfia. Porque este problema é bem conhecido. Não me estava a lembrar. Já está tudo. Ganhas-te. Tenho certeza absoluta. Então pronto. Há uma consequência para quem perde. Sim. Vais ter que mostrar a última foto da galeria. Sem contar com estas que tiraste aqui agora. Portanto a última foto antes de chegar aqui ao hotel. Ai meu Deus. É o Ozzy. Sim. Tem a certeza? Sim. Olha. Depois aqui já vim para a Kika. O hotel. O bolo. Olha. A última é o Ozzy aqui a brincar com os brinquedos dele. Olha ele. Muito gordo. Tão bom. Ele é fofo. Afinal não havia nada de mal. Era o que tu queres. Não havia nada de mal. Olha. Lixei temor. Tenho um cão que é para ter aqui os condidos do cão. Querias o quê? Querias nudes? Querias nudes? Querias? Não tens. Querias nudes? Não tenho. Este desafio chama-se Respondes ou comes? Tenho aqui três perguntas. E tu também tens três perguntas. E eu não faço ideia que perguntas é que estão escritas aqui. E se tu não respondes vais ter que comer uma destas coisinhas. E se eu não responder... Então é tipo cala-te-boca. Se eu não quiser responder digo bubble talk. Bubble talk. E o que é que é isto? Olha isto tem... Quer dizer aquilo não é bem uma consequência má porque aquilo até é bom. Olha. Batata frita com Nutella é para a primeira pergunta. Esse não me importa. Estamos bem. Nunca experimentei mais. Leite condensado com atum. Não estás bem. Imagina a segunda pergunta. E a terceira. Pickles com iogurte natural. Eu era ter um alga e dar para eu vomitar também. Não há? Não há. Vomito para cima de ti. Pode ser? Bora. Consequências. Podes começar. Ai meu Deus. Para Mafalda. Esta é boa ou má. Não é nada. Sim. Bora. Angie. Eu. Teste escolher um. Um ou um nunca mais estava na tua vida ao outro. Nunca mais acabava. Meninas. Nunca mais. Cacho Cristo Vinho. Cacho Cristo Vinho. Eu adoro os. Família para mim. Teste escolher um. Lamento. Cacho Cristo Vinho. O outro nunca mais falavas com ele. Eles são tipo... O outro fugia. Nunca mais ouvias. Impossível. Isso era impossível. Se está um tem que estar o outro. Não. Só para estar. Impensável. Batata frita com Nutella. Vais mesmo? Já no primeiro pá. É pá. Vou. 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 Vou experimentar. Quento. Cheio de fome. Impossível. Eu adoro usar os dois. É impossível. Mas foi-te querida. Só que... Pronto. A consequência era esta. Se fosse outra consequência. Não dá pra ver se... Ah nossa. Sim. Não. Foi assim tão mau. Tu só não respondeste porque o primeiro era batata em Nutella. Porque se fosse as outras tu ia responder. Então. Próxima. Dá-lhe. Mafalda. Coloca por ordem estas criadoras de conteúdo de melhor para pior. Ohana. Sim. Mariana Bossi. Angie Costa eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela vai ao chão. Ela já vai. Olha pode me meter como última. Eu vou meter porque é mesmo o que eu sinto. Não. A primeira. A melhor é Mariana Bossi. A melhor é Mariana. Sim. Muito trabalhadora. Muito querida. Muito engraçada. Também adoro. Adoro muito querida. É mesmo das que trabalha mais. O que eu conheço é das que trabalha mais. E é super parecida ao teu conteúdo também. Sim. Olha por acaso ela faz uma boa comida. Distracts e essas coisas. Distracts. Distracts és tu também. Desculpa. Ela não tem nenhuma distracts. Ela tem paródias. Paródias. Melhor Mariana Bossi. E depois ao ano e depois tu. Porque não fazes um vídeo há um ano no YouTube. É verdade. Este conteúdo é o melhor do que todos. É mesmo. Este conteúdo é bom. É mesmo. Mas o teu... É verdade. Parei. Parei. Mas eu não posso comer a mesma. Queres comer a mesma? Sim porque eu queria provar um bocadinho. À vontade. Posso. Porque eu nunca provei. Isto é uma curiosidade que eu tenho. Tela com... Gosta? Tá bom? Eu fico com esta tijela e vais fazendo as perguntas. Então é looks tu. É looks tu. Não é mau. Agora és tu a fazer uma outra pergunta. Mas fala. O que é que estás? É que eu vou comer tudo. Prepara-te. Este é um texto. Sim. Angie. Começaste no YouTube. Se pudesses voltar atrás e te dessem a oportunidade de começar a tua carreira logo como atriz, aceitarias? Hum... Não. Ok. Começava sempre pelo YouTube. Oh! Imagina. Não sei. Não sei porque... Imagina. Isso é o que eu digo agora. Mas no momento... Não sei. Eu deslumbrada. Eu deslumbrada com tudo. Eu acho que aceitava. Acho que tive que passar por isto do YouTube também para chegar até lá e para ter coragem e força. Portanto... Boa resposta. Mafalda. Uau! Uau! Qual é o membro dos à toa que menos gostas? Ou que menos te identificas? Ah, isso é bem, uau. Entre o João, o meu namorado, o Mário, um dos meus melhores amigos e o Gui, também a nossa amiga, é isso? Sim. Isto é a tipa tua do Cresto Vinhedo. Pois é. Imagina. Tens resposta, Mafalda? Quais? Não, porque eu vou comer. Também estou cheia de fome. Qual é que é este? É, Mafalda! São... Leite condensado com atum. É qual? É este primeiro? Eu estou com fome. Eu amo leite condensado. Eu acho que tenho que estar também. Deixa eu mostrar. Não. É melhor não. Oh my god. Eu vou fechar o nariz. Não, tu consegues. Não, não podes fechar o nariz. Porquê? É para não sentir o sabor. Mas o que é que tu sintas? É essa a consequência. Eu ia ter vindo com Covid, pá. Então. Eu quero provar. Eu quero provar. Uh, para! É muito mal, não é? Mas e tão mau? Achas que não? Sabe mais átua. E tu tens bem de lousa? Ah, então eu gosto de estar tomando. Não! Tem bom leite condensado. Será o leite condensado de tapa? Ou não? O atum sobressaiu. Próxima pergunta. Não sou eu? Ah! Angie. Sim. Com que pessoas nunca contracenarias? Deixa-me pensar. Esta pergunta é tensa. Porque eu... Eu... Tipo, adoro pessoas mesmo. Gosto bem. Eu adoro pessoas. Assim, há pessoas que não... Pessoas para mim eu adoro pessoas. Imagina. Eu amo representar. Sim. E iria me dar sempre ao luxo de representar, seja com quem fosse. Então não vais responder a isso. Portanto, ia ser sempre profissional. Sim. Portanto, não vou responder a isto. Isso quer dizer o quê? Que vais comer esta grande tocaria que está aqui. Acho que não. Olha, pickles com... Iogurte. Iogurte. Isto parece leite. Tá bom. É líquido. Desculpa. Comprar um iogurte estragado ainda por cima. Não está no prazo. Não está no prazo. Então vou para um que parece tipo cenoura. Porque pode ser clave a cenoura. Que é para sentir. Opa, que nojo. Não respires. Não respires. Ou então tens de responder. Olha, ainda há hipótese. Queres responder ou não? Espera. Ah, não vais responder. Não vou, não vou, não vou. Então olhem, aqui está. Ok? Não cheiro. Não sintas. Não te vomites. Espera aí. Espera aí. Não te vomites. Toma, 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 toma. Não quiseres responder. Minas, isto é bem mau. Não podes... Vemita. Tira isso. Vai, tira. Minas, isto é bué da mau. Isto é bué da mau. Isto é bué da mau. Não podes, não é assim tanto. Faz lá para eu comer isso. Então come. Não, agora não. Só são não respondentes. Escapa lá. Não vou comer nem aquilo. Ai, mas posso pivar sequer assim tanto para agora. Não, eu não quero. Eu não quero. Opa, caipado. Isto é nojento. Não, para. Como quiser. Olha o pato. Então. Última. Última das últimas. Ah, esta aqui. Ah, quer dizer. Mafalda. Tu não eras na dúvida. Preferias nunca mais gravar um vídeo ou nunca mais fazer um espetáculo ao vivo? É difícil. É difícil, mas acho que tens resposta para isto. É assim. Nunca mais fazer um vídeo nem para o Youtube e o Instagram. Nunca mais fazer um vídeo. Ou nunca mais fazer um espetáculo ao vivo. Eu preferia nunca mais fazer um espetáculo. É mal, mas... Mas tu consegue fazer um espetáculo em live na Twitch. Live no Youtube e live no Instagram. Preparava tudo e fazia lá. Depois as pessoas não poderiam entrar lá. Boa resposta. Não era ninguém a rir do outro lado. Eu dizia uma piada e as pessoas... Ninguém lá. Tadinho. Eu aguento. Eu aguento. Sim, eu posso ter. Sim, faça uma live. Não é? O João. Só ele. O João. A senhora da limpeza lá atrás. Era o que era. Sim, nunca mais fazia um espetáculo. Ficava triste, mas fazia um espetáculo em live para o Youtube. Preparava tudo e te chuca. É isso. Oh, não vou provar que pena. Podes. Queres provar? Não, não quero. Não. Eu hesitei. Não, não vou. Olha, vamos passar para o último desafio, mas para mim o melhor. Porque deixa-nos mesmo com nervos à fora da pele. Sabe o que é que isso é? Deixar nervos. Sei, não sei. Vamos ver, se calhar. Mas se não é básico e estás louca. É o desafio singing in the shower. Singing in the shower. Singing in the shower. Então, este desafio consiste em... Aquelas meninas vão darmos uma palavra e nós temos que cantar. Temos 5 segundos para cantarmos uma música que tenha essa palavra. Em inglês ou em português? Tem que ser em português. Portanto, temos 5 segundos para... 5, mas 5 é... Não é, não é, Mafalda. Dá-te tempo. Calma, então deixa-me pensar em todas as músicas que estão na minha vida. Imagina. Cabelo. Cabelo, vento... Isso não é uma música, percebes? Já é para molhar ou não? Não. Começo eu, no bem? Sim. Oh, meu Deus, Mafalda. Vai, vai, vai. Bora. Como sempre quiseste. Vai. Bora. Mar. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, caralho. Pronto, já está. Coitadita. Estou na figura dela já. Próxima. Próxima. Está frio ou quente? Diz-me só. Está quentinha, está quentinha, mas depois fica frio. Ok, a próxima palavra é... Paixão. 1, 2, 3, 4, 5... Paixão! Paixão, eu não sei, eu não sei paixão! 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 Não vais fugir de ti! Oh, não! Mas estávamos-me a tirar estrelas e... Estava nervosa, percebes? Não me metemos isso! Agora sou eu, Mafalda. É bem difícil, não é? Agora a próxima... A próxima palavra... A próxima palavra é... Cotovelo. 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 Isso é duro de cotovelo! Tu queres assim como eu! Eu podes tentar, eu podes tentar, mas outra hora que tu queres é meu! Isso é duro de cotovelo! Uhuuu! Tu queres assim como eu! Ué! Esta era fácil. Esta era muito fácil. Ok. Ok. A próxima palavra é... Anjo de la Corsa. Anjo de la Corsa. Anjo de la Corsa. Uma salva de palmas para a... Uuuu! Uuuu! Não! Calma! Anjo de la Corsa pela iniciativa... É a primeira vez que faz um videoclipe... Sentar de espina! Uuuu! Isso foi! Isso foi! Era a minha tristeza. Uuuu! Obrigada! Uuuu! Uuuu! Olha! Fala! Espera! Ah! Agora é as duas! E foi este mais um episódio de Bubble Talks. Eu já vou fazer a minha despedida ali, mas... Queria-te agradecer. Obrigada, meu anjo! Obrigada! Tu gostaste! Gostei imenso! Estou aqui a conversar! Estás linda! Estás muito linda! Estás muito divertida! Obrigada, meu anjo! E eu também contigo! Obrigada! Obrigada! Dá-me um abraço! Beijinhos! Estás muito linda! Adoro! É uma olhada, meu anjo! Adoro! Beijinhos! Beijá! E assim foi mais um episódio de Bubble Talks! Obrigada mais uma vez por estarem desse lado! E uma obrigada gigante à minha mafaldinha por ter aceito! Foi muito importante para mim! Muito especial! E estou aqui rodeada de tampões! Again! Para agradecer aos meus patrocinadores, Evax e Tampax, por estarem nesta caminhada comigo! E qual será a próxima convidada? Não sei! Obrigada por fazerem parte da minha bolha! Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!